Foi na unção de Deus Não queimou aqueles crentes Foi na unção de Deus Na unção fez o tempo parar Na unção fez o morto levantar Na unção de Deus o mar se abriu Na unção de Deus o céu feriu Na unção de Deus, na unção de Deus A vitória é garantida na unção de Deus Na unção de Deus, na unção de Deus Receba mais em tua vida, na unção de Deus É na unção de Deus Que a muralha cai pro terra e o crente passa por cima Quando o lar da glória o Senhor determina Na terra o milagre tem que acontecer É na unção de Deus Enfermidade vai embora e o morto se levanta O amarejado solta a muleta e anda O impossível acontece e não sou de Deus Na unção de Deus É na unção de Deus Na unção fez o tempo parar Na unção fez o morto levantar Na unção de Deus o mar se abriu Na unção de Deus o céu feriu Na unção de Deus, na unção de Deus A vitória é garantida na unção de Deus Na unção de Deus, na unção de Deus Perceba mais em tua vida, na unção de Deus É na unção de Deus Que a muralha cai pro terra e o crente passa por cima Quando o lar da glória o Senhor determina Na terra o milagre tem que acontecer É na unção de Deus Enfermidade vai embora e o morto se levanta O amarejado solta a muleta e anda O impossível acontece e não sou de Deus É na unção de Deus É na unção de Deus É na unção de Deus Que a muralha cai pro terra e o crente passa por cima Quando o lar da glória o Senhor determina Na terra o milagre tem que acontecer É na unção de Deus Que a muralha cai pro terra e o morto se levanta O amarejado solta a muleta e anda O impossível acontece e não sou de Deus Não sou de Deus É na unção 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 de Deus